Eu queria falar aqui no ar o que a gente estava conversando lá no camarim Porque, primeiro, quando eu soube, imagino que vocês tiveram a mesma sensação Que íamos dividir a apresentação com o Zeca Camargo Deu aquele friozinho na barriga Aquela sensação de, meu Deus, que honra, tô zerando a vida profissional E aí a gente chega aqui e encontra um Zeca Apaixonado pelo que ele tá vivendo, pelo que ele tá fazendo Ele se divertiu e fez com que a gente também se divertisse e entrasse na onda dele Foi perfeito trabalhar ao seu lado, Zeca, é sério, você é um cara muito incrível Eu, óbvio que recebo esse carinho que você faz, Jô Com maior alegria, porque são colegas, são pessoas que a gente se conheceu na band mesmo, aos poucos aqui Quantas vezes eu não fui no Band Mulher aqui pra dar um beijinho em tudo você, mais ainda E Betinho, meu colega de rádio, meu amante de música, compartilha ali E, de fato, teve uma química maravilhosa E eu só posso atribuir isso à paixão que vocês têm pelo carnaval E, na verdade, eu fui contagiado por isso, não é que eu trouxe nada Minha expectativa era a zero, eu vi de uma página branca ali E vocês foram me ganharam Vocês foram me ganharam, você com a sua segurança, com o seu conhecimento Simpatia, conhecimento também E esse cara que não vai nem falar que é meu parceiro E o bom aproveitamento Simpatia, conhecimento também